E em auxílio à Defesa Civil Estadual, os militares da Quinta Brave resgataram hoje à tarde um homem de 52 anos que quebrou a perna e estava em local isolado devido às chuvas na região de Jaguaraçu. Ele é morador de Chapada, que fica em Antônio Dias, também no Vale do Aço, e foi levado para um hospital da cidade, um hospital de Antônio Dias.